Bom dia a todos. Fazer cor aqui com o Rodrigo. Agradecer o apoio da secretária Natália também. A qualidade da nossa liderança faz toda a diferença. A secretária nos dá o recurso e depois cobra os resultados. Cobra sempre, mas antes, oferecer os recursos para a gente poder avançar. Fazer menção aqui a três projetos que a gente está conduzindo na CETESB, projeto de cuidar de quem cuida do meio ambiente. Então, se dedicar um pouco à qualidade do ambiente de trabalho, qualidade de saúde também dos funcionários, não só da CETESB. A gente tem feito algumas ações em conjunto com as vinculadas, as entidades irmãs da CEMIL e com a própria CEMIL. Nós fizemos um treinamento essa semana, concluímos um treinamento na realidade essa semana. foram oficinas para todos os gestores, para a gente poder trabalhar o combate ao assédio, as diversas modalidades de assédio e também o tema da diversidade. E, na sexta-feira, a gente vai ter uma oficina para tratar um pouco de saúde mental. aqui no auditório, no nosso auditório principal, do prédio-sede. Então, assim, fazer menção, a gente está no mês do setembro amarelo. Então, também fazer uma menção à qualidade de saúde dos nossos funcionários, esse corpo técnico qualificado que a gente tem, não só na CETESB, mas em todas as vinculadas da CEMIL. Fazer referência ao projeto de restauração. A gente também está com um olhar em dar mais efetividade aos termos de compromisso, aos TCRAs. não só um olhar documental, tem toda uma gestão documental desses termos aí, que tem, em alguns casos, mais de 30 anos, alguns ainda em processos físicos, então, como é que a gente vai trabalhar essa informação, mas também olhar a metodologia de recuperação ambiental. Acho que teve uma provocação na última plenária, por um representante do Instituto Socioambiental. Tem também essa fala do Roberto. A gente teve, entre as duas reuniões, também uma reunião com a SOS Mata Atlântica, também demonstrou interesse. E estamos com conversas com a Fundação Florestal de avaliar alternativas metodológicas para esforços de recuperação ambiental em unidades de conservação. Então, acho que realmente é bem-vindo. O Jonatas tem, a todo momento, nos provocado para que a gente colhe essas contribuições. Propor aqui de a gente se reunir e fazer um encontro técnico, para fazer uma discussão. Acho que também pegar uma contribuição da academia para fazer essa discussão. Acho que é super bem-vinda para que a gente encontre de alternativa para acelerar os resultados em recuperação. Bem-vindo para o ambiente no Estado de São Paulo. Por fim, também fazer menção a um... A gente esteve na semana passada, em um evento no Integra Tietê, em Salesópolis. Tivemos uma interação muito grande com os municípios ali da região. E vamos ter um encontro nesta sexta-feira, lá em Mogi das Cruzes. Vamos celebrar que o município está voltando para o licenciamento de alto impacto. Eles tinham se rebaixado para o médio impacto. A gente trabalhou um pouco, fizemos uma oficina de capacitação, uma semana de capacitação, uma participação intensa dos gestores municipais na capacitação. Então, conseguimos com isso que eles recuperassem o desejo e a capacidade para executar o licenciamento de alto impacto. Então, nós vamos celebrar na próxima sexta-feira. Isso faz parte também de um projeto nosso, de trabalhar junto aos municípios, a capacidade dos municípios absorverem essa... E dividirem com a CETESB a capacidade de licenciamento. É um projeto que a gente tem denominado de... município licencia, município legal. Então, nós estamos trabalhando, conversando com a NAMA para dar um pouco mais de volume a esse esforço, para que a gente possa somar esforços, principalmente na ponta operacional do licenciamento ambiental. Então, eram essas... Muito obrigado ao presidente da CETESB, Tomás Toledo, conselheiro. Muito obrigado pela participação de todos e todas aqui. Então...